Senhor Presidente, colegas parlamentares, eu indico à mesa diretora ouvido colendo plenário para que seja encaminhado expediente do Poder Legislativo ao Excelentíssimo Senhor Eduardo Corrêa Rídeo, Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, com cópia ao Excelentíssimo Senhor Hélio Pelufo, Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, CELOG, solicitando que seja realizado patrulhamento e cascalhamento na rodovia estadual MS 441, no município de Bandeirantes. A proposta em questão visa atender a solicitação encaminhada diretamente a este gabinete parlamentar através do vereador Giovanni Félix de Oliveira. A rodovia MS 441 desempenha um papel fundamental na economia da região. Ela serve como meio de transporte para os produtos da agricultura, incluindo hot fruit, criação de animais e aves, e permite acesso dos moradores aos mercados locais, em especial à feira do produtor na cidade. No entanto, a situação atual da rodovia MS 441 é crítica. A ação do tempo e o tráfego constante de veículos pesados causaram o surgimento de buracos, erosões e uma superfície extremamente irregular. Isso não apenas torna o tráfego perigoso, mas também prejudica a produtividade e a renda dos produtores rurais e dos moradores locais, que enfrentam dificuldades para transportar seus produtos e garantir sua comercialização. É só, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado.